Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Academia de Profissionais da Obra Max. Eu me chamo Marcelo e faço parte do time de profissionais da Obra Max. Estaremos ao vivo hoje com vocês até as 19 horas, através do nosso canal Obra é Compromisso e através da nossa página no Facebook. Peço a todos vocês que se inscrevam agora em nosso canal Obra é Compromisso no YouTube, clique no sininho para ativar as notificações e fique por dentro de todas as nossas novidades. Em nosso site, academiadeprofissionais.obramax.com.br, você também pode conferir todos os nossos cursos online e presenciais. Para quem ainda não conhece a Obra Max, nós somos o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E atualmente estamos presentes em três lojas físicas, na Moca, em São Paulo, na Avenida dos Estados, 6313, na Baixada Santista, na cidade da Praia Grande, na Avenida Ministro Marcos Freire, 1.500 e na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Benfica, na Avenida Brasil, 3.666. Além disso, vocês também podem comprar sem sair de casa, através do nosso site www.obramax.com.br ou através do nosso canal exclusivo para pessoa jurídica, no telefone 3.3334.00. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre montagem de kit de portas para drywall e temos um convidado muito especial conosco, o Adriano. Hoje o Adriano vem representando a empresa Germando Portas, que é um dos nossos fornecedores dessa linha de produtos e espero que todos vocês, telespectadores, tenham algumas horas aqui de muito aprendizado. Estarei disponível a todos vocês para tirar todas as dúvidas, eu quanto o Adriano. Então, vou pedir que, à medida que a live vai acontecendo, vocês nos encaminhem aí as perguntas, as dúvidas, todos os assuntos referentes aos temas aí que nós estaremos abordando através do chat. E aí, à medida que eu vou recebendo essas perguntas, eu vou direcionando para o Adriano e ele vai tirando todas as dúvidas, tá bom? Adriano, a palavra é com você agora. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Adriano, supervisor técnico da Germano e aqui o nosso amigo Fred, instalador de portas. E vamos aí, vamos tocar, vamos ver, tentar passar o máximo de informação para vocês, ok? Podemos começar então? Sim, por favor. Vamos lá. Bom, pessoal, o kit porta pronto para a Dryol, ele é bem simples de instalação, tá? A porta, primeiramente, a gente tem que verificar se o vão da porta cabe, se está com as medidas corretas e depois começa, assim, a instalação, tá? Eu vou pedir para o Fred colocar a porta no vão. Depois da porta alinhada na parede, a gente vai, começa a fazer o travamento do kit, né? O kit porta, ele é travado na parte superior, na cabeceira do batente, e dessa forma a gente consegue abrir o kit sem a porta tombar, né? Vinha cair no parceiro. Então, vamos fazer essa demonstração. Põe lá em cima primeiro, agora também. Ó, bateu. Só um momento. Eu queria mostrar aqui, a gente está simulando a instalação da porta dentro do ambiente. E por que isso? Dessa forma a gente consegue ver, observar aqui, se essa luz que está aqui, dessa distância da dobradiça aqui, está correta aqui também, tá? Então, a gente está dentro de um ambiente, imagino que isso aqui fosse um quarto, a gente está dentro do ambiente, a porta está sendo fixada com as cunhas, e aí, depois dela toda fixada, a gente vai abrir, simular a abertura da porta e ver se tem algum problema na abertura dela, tá? Coloca só uma cunha ali embaixo. Vamos ver se está alinhada. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui, Adriano. Quando você finalizar aí a parte que envolve a instalação, você me dá um ok que eu vou te direcionando, tá bom? Tá bom. Ok, pode perguntar. O Jurandir, Miro, nos pergunta aqui, tem algum tipo de porta apropriada para drywall, né? No caso, acho que ele está questionando aqui, porque envolve a questão de medidas, de batentes, etc. Acho que você podia falar um pouquinho dos diferentes tipos aí que tem, tanto na Germano quanto no mercado e tirar essas dúvidas aqui. Tá. A gente trabalha com três tipos de montante. Para drywall, né? Que é a espessura do batente. 7,5, 9,5 e 11,5. E aí o mercado trabalha com essas medidas e a gente vem atendendo esse tipo de mercado, né? São paredes em drywall, então não há necessidade de usar a guarnição com regulagem, apenas reto, fixo, né? Que a gente fala. E é isso. Hoje, quando você fala que o batente é de 7,5, 9 e 11, né? 11,5, certo? 7,5, 9,5 e 11,5. 11,5, ok. Aí, automaticamente, para tirar dúvida aqui, não sei se existe do telespectador, mas o de batente de 7,5, você utiliza em montante de 48, é isso? 48, correto. O de 9,5 é usado no montante de 7? Não entendo 7. E o de 11,5? Desculpa. O batente de 11,5 tem uma regra para se utilizar mais no montante? É, quando eu falo no drywall, a gente já fala parede pronta, acabada. Então, eu estou me referindo à parede já com as duas chapas de drywall, né? Ah, ok. Ah, então é de 48 vai para 7,5, né? Em seguida, o de 9,5 e depois o de 11. Ok. Pode dar continuidade. Bom, o Fred tirou as travas que prendeu o kit. E nesse momento aqui, a gente já consegue abrir a folha de porta e ver se ela está funcionando corretamente. É. Tenta ver, por favor. Como vocês podem ver, o kit não cai justamente por causa dessa cunha que foi colocada na cabeceira do kit. E a gente abre para ver se ela está fora de prumo. A gente também utiliza o prumo de mão do lado da abertura da porta. A dobradiça está desse lado aqui. Então, é uma porta à esquerda. A dobradiça está desse lado, então é o lado correto de a gente colocar o prumo de mão e saber se a porta está no prumo. Então, faz assim. Conseguiu pegar? Não. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Uma vez colocado no prumo, tivemos sorte que já estava no prumo de primeira. A porta pode ser fechada. Imaginando-se que a gente está dentro do ambiente, depois que a gente faz essa conferência com o prumo, Então, a gente observa, aqui, bate ali um pouco embaixo, só para dar a abertura da porta. Tenta fechá-la agora. Certo. Então, a porta agora está no prumo, está com a luz correta, tanto aqui nesse canto, direito e esquerdo, e na lateral. Uma vez feito isso, a gente abre, sai do ambiente, fecha a porta e já é possível espumar a porta. Chegou algumas perguntas aqui. Murilo, o batente verde, ele questiona aqui a qualidade do batente verde, acredito que seja o de MDF Ultra aqui, que ele está se refazendo, versus o de pinos. Então, se existe, quais são as vantagens hoje das empresas que trabalham com esse tipo de produto, versus o outro produto? Tem alguma informação para complementar para nós sobre isso? É, o que a gente indica sempre o MDF, em vez do pinos, até para ser mais resistente. O próprio material que é feito o MDF, ele é contra-mofo, cupim, isso aí ele protege bem. Então, é um produto que pode ser utilizado em áreas mais úmidas, como banheiro, por exemplo. Aí tem que ser o MDF Ultra. Ok. É. Posso seguir? Pode. Tem uma pergunta aqui do Jorge Soares, acho que você vai chegar ainda aí um pouco adiante, mas se agora você vai fazer a fixação através de ser parafusada, acredito que seja chumbamento aqui, que ele esteja se referindo, ou espuma? Espuma, espuma expansiva. Tá. Dá para, fora a espuma, tem outra alternativa de fixação desse produto? Olha, eu sempre indico espuma. É, algumas pessoas conseguem parafusar no montante na hora de criar o ambiente. Então, ele faz parafusando o montante por trás, pegando no batente, e ele consegue fixar a porta. Mas, para o nosso kit vai ter problemas, porque no momento que ele encosta esse vão aqui, de drywall, no kit porta, ele vai ter dificuldade para dar dois giros na chave. Então, o legal é, e o mais indicado é na espuma expansiva. Tá. Nesse ambiente que nós estamos agora, até pelo tempo, já existia aí uma parede pré-montada e a porta fixada. Existe alguma regra onde se o instalador ou montador tem alguma regra onde ele instala a porta depois da parede, já está no local, ou ele pode instalar a porta só quando tiver os montantes? Existe alguma linha de raciocínio dessa montagem? Então, o que a gente sempre indica é a instalação de kit porta sempre com o ambiente finalizado, né? Então, finaliza toda a parte estrutural, parede drywall, e aí já com cerâmica, primeira demanda de pintura e, em seguida, a instalação da porta. Ok. Pode dar continuidade. É, então, aqui. É, então, deixa eu só falar assim. Imagina que aqui a gente está dentro do ambiente e vamos seguir instalando outras portas. Então, depois de ter visto isso aqui que está funcionando, a porta está toda no brumo, está com a luz correta, o profissional sai, fecha a porta e aí espuma, tá? Essa porta está pronta para ser espumada, não tem mais o que fazer, não. Vamos espumar agora, não tem mais. Já é o segundo passo, é o último passo, né? Eu só queria falar um pouco da espuma, porque existe vários modelos no mercado, marcas, né? E o que a gente sempre indica é as portas, é a espuma específica para portas e janelas, como se pode ver aqui. Portas e janelas. Ela adere mais e expande menos, porque quando se trata de drywall, se a espuma expande muito, com o tempo ela começa a soltar. Essa, não. Ela é de uso profissional, então ela cola mais no montante e expande menos. É específico para instalação de portas e janelas. Esse kit que você, por exemplo, está instalando, que é um dos kits da Germano que nós temos em nossas lojas, ele já vem com todos os acessórios completos, é isso? Completo. Porta, transmissão, fechadura, a fechadura instalada na porta, e os acabamentos acompanham o kit. Então, o instalador, ele vai ter o maior tempo que ele vai ter é mais sobre a fixação aí, o chumbamento com a espuma, né? Não vai perder o tempo em fazer furação de fechadura ou dobradista, correto? O que ele pode ter em obra é a situação de talvez cortar o batente, porque ele vem com um tamanho padrão, com 2,14. 2,14 por dentro do ambiente. Então, imagine que na parte inferior da porta, a gente precisa de 7 milímetros de folga para a porta trabalhar. ele tem mais 3,5, 3,7. Porque tem ambiente que você vai ter a soleira, vai ter ambiente que você vai ter o baguete, e vai ter ambiente que vai ser instalado no piso grosso, no contrapiso. Então, o kit, ele vem um pouco maior para ser ajustado na hora que for instalar. Chegou uma pergunta aqui do Joaldo Firmino. Após a instalação da porta, a abertura e o fechamento dela, você tem que aguardar algum tempo necessário para fazer o movimento? Sim. Ou logo de imediato? Como que você pode responder essa pergunta? Até porque hoje a gente está num ambiente aqui improvisado, mas na obra a gente sabe que acontece de forma diferente. É. A gente fala 12 horas no mínimo para abrir uma porta, mas cada fabricante tem o seu tempo. ele fala lá em quanto tempo você consegue manusear. O tempo de cura e o tempo de manuseio. Você pode... Um exemplo, essa que a gente usa, 12 horas você consegue abrir a porta, ou até um pouco antes. Mas ela só vai estar curada 100% 24 horas depois. Então, o recomendável aí é aguardar as 24 horas para que você tenha talvez a total, né? Total trabalho aí dos produtos. Legal. Isso. Se você quiser ir seguindo aí, à medida que vai chegando aqui, eu vou falando com vocês. Tá. Eu vou espumar então. A porta já está no lugar. Então, não tem mais o que fazer. É espumar. Três pontos laterais. Essas espumas, a gente indica na altura da dobradiça. Então, são três pontos. Laterais, na altura da dobradiça, dos dois lados, não necessita colocar aqui na parte superior, porque dependendo da espuma que você for usar, ela pode empenar esse batente aqui e pegar na porta. Então, sempre na lateral, pegando aqui uns 3 centímetros e descendo para a lateral até a dobradiça, de cada lado. Três pontos. Esse é o padrão. Aí tem cliente que pede que seja aplicado espuma total para questão de vedação, de acústica. dá para fazer, mas sempre evitar ao máximo colocar na parte de cima. A cabeceira. Pegou algumas perguntas aqui, eu posso ir fazendo? Pode. Pode ficar à vontade. Leandro Rogério, acho que vai voltar um pouco naquele tema que a gente falou um pouco atrás. Essa porta também pode ser instalada em ambientes úmidos ou tem algum modelo específico? Acho que é legal falar dessa propriamente, que vocês estão instalando, que nós temos hoje presente nas nossas lojas, e talvez alguma recomendação se for de outra marca ou outro produto. Tá. Olha, as portas da Germana, elas podem ser instaladas em qualquer ambiente. claro que não pode ser um lugar onde a... Por exemplo, a água vai ser jogada na porta, ela não vai suportar. Mas se for um ambiente úmido, a porta suporta, porque o MDF, ele é resistente à umidade. E a porta, ela vai com a demanda de primer para o cliente pintar depois. Então, a pintura, ela também dá uma... uma durabilidade melhor na porta. Ok. Obrigado. Três pontos. Acho que já foi. Ótimo. Adriano, o Leonardo Rodrigues, ele pergunta aqui para nós, com bate-bate da porta do dia a dia, eu não sei se é... Será que vai ter folga das espumas? Não entendi. Ele pergunta aqui, né? Com bate-bate da porta no dia a dia, será que vai ter folga das espumas? Eu não sei se ele quis dizer aqui, se no dia a dia, depois você tem algum impacto aí na aplicação de espuma que foi feita anteriormente. Entendi. Então, aí a gente vai chegar ao ponto da qualidade da espuma. Se você usa a espuma correta, você raramente vai ter esse problema de porta soltar. Porque essa espuma, como é específica para portas e janelas, ela adere mais ao montante da parede drywall. E o MDF segura perfeitamente. O kit, ele tem essa demanda de primer e atrás também tem um pouco. Então, ela segura melhor. Então, se você usar a espuma correta, raramente você vai ter um problema desse. Então, acho que fica aqui até a dica dos profissionais que estão aqui conosco, né? É sempre em busca dos produtos adequados e aderentes para a instalação para não correr nenhum risco depois de alguma assistência técnica aí. É. O que acontece muito em obra, às vezes a porta está aberta, as janelas abertas e o vento vem com muita força e acaba soltando o kit. Mas porque o ambiente ainda não está adequado para a instalação do kit. Tá? Jurandir pergunta, Jurandir Miro pergunta aqui para nós, é, esse ponto de espuma tem parafuso para segurar a porta? Não, é só a mesma espuma. A porta aí ela só está sendo fixada com a espuma? Só com espuma. Ela foi travada com cunhas e em seguida só espuma. Não precisa colocar parafuso, nada mais. acho que é importante falar um pouquinho aqui também que hoje nós temos portas convencionais com batentes mais largos, batentes, por exemplo, de 14 centímetros. esses produtos o cliente ele não é, a não ser que seja adaptado, ele não são apropriados para o drywall, né? Olha, a Germano ela tem de batentes aí até 19 centímetros para a alvenaria. Então, e a instalação é a mesma, tá? Então, assim, desde que o kit seja adequado para o ambiente, não tem problema, né? Ele não sendo adaptado, você vai ter a mesma segurança. O que vai dar uma resistência melhor é justamente a aplicação da espuma no lugar correto. Um detalhe, essa espuma, se a gente coloca passando um pouco aqui para cima, ela está meio que puxando o kit para baixo, né? Então, ela fica mais presa ao ambiente. É a mesma coisa lá na parte de baixo, na parte inferior, sempre começando do piso até a dobradiça, que ela vai aderir melhor. Você não vai ter problema com a porta soltando, a fixação é a mesma. O Weber Machado, ele pergunta aqui qual o fabricante dessa espuma que vocês estão assentando. Posso falar? Isso é Titã. É uma marca conhecida no mercado. Acho legal até complementar para ele aqui que tanto a Titã quanto outras marcas a gente também tem disponível em nossas lojas aí. Ótimo. E fica a critério do cliente definir a marca. Mas essa é uma das indicações até porque ela é própria especificamente para isso, né? É, uma que a gente já testou e dá muito certo e ela é de uso profissional. A gente indica principalmente essa pistola para aplicação em vez da mangueirinha porque se você não usar completa você pode fechar e no dia seguinte você não perder o material. Você pode usar para outras portas. Ah, você reaproveita. É, essa pistola ela é muito boa. Bom, está feita a instalação do kit. Eu queria mostrar agora apenas a instalação das guarnições. perfeito. No ambiente normal a gente só ia mexendo essa porta no dia seguinte. Aqui para vocês a gente vai instalar só esse lado aqui da guarnição sem ter que abrir a porta. Tá? Perfeito. E aí vocês vão ver que o processo que é aqui na frente aqui seria a parte interna do ambiente é na parte externa não muda é a mesma coisa. vamos fazer assim tem um problema que eu não consigo tirar essa cunha aqui coloca os acabamentos enquanto ela está secando um pouco eu vou só mudar um pouco o processo de colocar os acabamentos para dar um tempo de cura da espuma acho que nesse durante esse esse tempo que está secando até uma dúvida que surge acho que fica legal aqui acho que vocês da indústria estão bastante acostumados aí a receber solicitações de pós-venda às vezes de algum erro de instalação ou de alguma de uma forma você conseguiria compartilhar com a gente assim hoje até porque nós temos aqui ou novos instaladores nesse mercado que estão aqui conosco nas lives ou até mais instaladores antigos quais são os principais problemas que chegam até a indústria de pós-venda e também falar o que a gente poder o que os instaladores poderiam tomar por precauções de evitar e o processo não ter nenhum tipo de problema olha o kit geralmente não tem problema com ele quase não temos pós-venda com relação a problemas com o kit o que mais vem acontecendo é quando o cliente às vezes pede uma porta que deveria ser direita e a esquerda sabe ou então a fechadura banheira externa mas sobre defeito ou problema do kit sim mas de instalação existe algum 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 erro mais comum que o instalador ou montador às vezes por descuido acaba cometendo ou isso não acaba acontecendo sim quando ele pega uma porta um kit desse que não é desse ambiente e acaba instalando o kit no lugar errado e lá na frente vai acontecer o problema porque imagina que essa parede aqui ela tem sete e meio e o batente tem nove nove e meio se ele instala o kit no lugar errado lá na frente ele vai ter problema para finalizar né é o que mais acontece ou em outras palavras também quando o pessoal de obra não orienta o instalador qual a porta que vai ser colocada naquele ambiente aí ele vai ter problema com a altura do piso uma coisa corriqueira é com relação a vão do ambiente o vão não está adequado esse aqui por exemplo para colocar um kit com sete milímetros de folga lá embaixo na parte inferior você precisa ter no mínimo dois e quatorze de vão e tem obra que não respeita esse ambiente essas medidas e aí a gente tem dificuldade na instalação se o vamos trabalhar com a hipótese que o cliente você falou sobre as medidas vamos trabalhar com uma hipótese que o cliente chegue o produto até o cliente e ele se depare que o vão é menor do que o que ele comprou da porta e ele não consiga trocar ele pode cortar essa porta ou não? não esse tipo de porta não se recomenda o corte não se recomenda cortar porque a porta a porta a porta ela é como é tá? aqui dentro por dentro ela é como é então ela tem um montante de madeira de dois centímetros dois e meio então se ele tira esse montante a porta perde não só a garantia mas a estabilidade ela se abre ela não tem essa não tem muito o que fazer o correto é o proprietário tentar ajustar o vão ok então acho que vale aqui reforçar todos para esses tipos de portas comercializadas portas montadas de drywall a porta ela não pode ser cortada até porque ela vai perder a estrutura dela né então não se recomenda e também se perde qualquer tipo de garantia que venha a ter do produto correto posso seguir? pode olha a gente vai tentar colocar aqui agora as guanções tá eu vou tentar com a ajuda do Fred se ele consegue cortar essa cunha aqui e manter ela para colocar a guanção as três essa aqui não precisa essa aqui já foi só essas duas qual que é a importância da cunha aí nesse caso? ela está fixando a porta né está garantindo que ela não sai do do que foi feito que a gente regulou a porta ela está alinhada com essa parede aqui e quem está mantendo ela nesse momento essas cunhas então se eu esperar as 24 horas para poder colocar a guarnição eu também posso tirar essa cunha aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês é a instalação da guarnição é para isso eu vou ter que cortar essa cunha aqui para ela ficar zerado com a parede pelo lado interno e com isso eu consigo colocar a guarnição ok mas aí a câmera não pega né é risca aqui risca aqui faz uma marcação aqui e corta ok bota de volta não se tira outra não se tira outra não se tira outra então o 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 Bom, a guarnição ela vem em cada kit porta da Germano, ela vem com com as guarnições quatro guarnições que são as pernas laterais e a cabeceira ela vem em um tamanho que dê pra cortar em obra tá esse aqui eu cortei pra tentar ser um pouco mais eficiente mas o que a gente pede é que na hora de fazer o corte, respeitar a distância da dobradiça aqui se você corta alinhado por dentro você vai ter dificuldade com a cabeceira e com a dobradiça então 5 milímetros já é o suficiente você livrou 5 milímetros aqui da dobradiça respeitando aqui em cima de um lado e do outro, você tem a cabeceira pra ser fixada essa guarnição ela é de 5 centímetros o que a gente tá usando e é fixada com pregos grampos eu até aconselho que se for em grande quantidade que usem uma grampeadora porque dá um volume melhor né vamos dois peguinhos vamos bater antes eu tenho algumas perguntas que estão chegando aqui, tá? tá vai fazer barulho agora, né? pode ir, aí eu aguardo deixa eu segurar você consegue bater aqui? por aí mais pra cima nessa linha é falda que mais tem que tirar essa daqui isso, tira o excesso de espuma e tira esses grampos que passaram, por favor que você esteja se gostaria tira 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 E gira, tá? Ou então cortar. A gente tá tentando fazer com um cuidado, porque a espuma ainda não tá seca, né? Então, se a gente mexer muito, acaba tirando o quito do prumo. Essas guarnições, além de parafuso ou pregos, ela pode ser fixada com algum tipo de cola ou não? Olha, a gente não indica, tá? Mas vai de cada um. O que a gente fala é sempre o prego sem cabeça e grampo. É o mais indicado. A pessoa pode usar a criatividade, talvez, e usar o tech bond, né? Ela fixa bem. Mas eu acho que com o tempo ela vai começar a soltar. Aqui tá resolvido, né? Ó, outra coisa. Depois de fixar a guarnição da parte superior, você vem aqui com a guarnição, ela vai vir sempre um pouco maior, então você risca na altura que você precisa, corta e já tá pronta pra ser fixada, tá? Ó, o pessoal da live aqui é exigente. Ó, o Carlos Rocha perguntou dos 45 graus aqui. No kit de vocês, lembrando que aqui a gente tá no ambiente de adaptado, mas os kits, eles possibilitam também esse corte, né? Sim, o 45 e o corte reto. Vai do cliente muito, depende muito do que ele quer. Então, assim, hoje se usa muito o corte reto, tá? Mas o 45 também, aceita, sem problema. Fica a gosto do cliente, né? Você pode encostar na dobradiça, tá? Se inscreva. Descrição, tá? Então, assim, vamos lá. bom mais uma vez voltando a a questão de instalar a guarnição antes do momento é que eu não consigo tirar pra vocês aqui eu vou tirar os espaçadores não sei se eu já comentei sobre isso, mas o kit ele vem com espaçadores preso abatente que é para dar a abertura correta o espaço que a gente precisa para o funcionamento da porta de 3 a 4 de 3 a 4 espaçadores é suficiente para instalar a porta mas a gente só pode tirar isso aqui, esses espaçadores depois que a espuma estiver seca após 24 horas isso, aqui para a gente finalizar o kit eu consigo tirar, não vai ter problema e aí depois que estiver instalado eu coloco de volta quanto isso, eu vou adiantar aqui algumas perguntas que chegaram, tá? Sandro Rogelio, ele pergunta aqui qual vão correto para a instalação do kit, acho que ele está se referindo aqui porque além da porta tem os batentes, né? isso veja, existe várias medidas, existe um exemplo, para a porta, existe porta 62, 72 e 82 basicamente essas três medidas e tem final zero, que é 60, 70 e 80, tá? então, para uma porta final, 62, indicado é o vão com 69, tá? então, aumenta 7, é isso? aumenta 7 centímetros na lateral e 5 na altura, porque a folha da porta tem 2,10 mais 2 do batente, vai para 2,12 e mais 1 de folga, então 2,13 e a gente pede 2 centímetros para esfumar o kit, então o ideal é 2,15 na altura e 7 mais relação à porta então, é pegar a medida da porta aí, seja 60, 62, 70, 72, 80, 82 ou até 90, 92 que temos também e acrescentar aí os 7 centímetros, que é mais a espessura aí dos batentes e a folga para a instalação da espuma, correto? exatamente, correto tá, Sandro, espero que tenha esclarecido, se não, pode nos perguntar aí, tá bom? posso ir fazendo uma outra pergunta aqui, que chegou para nós? pode bater você mantém a distância, tá? e coloca você mantém a distância, tá? é tá Vamos lá. Está feita a instalação das guanções. Bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui que chegaram, quando vocês estavam instalando. Você queria complementar alguma coisa dessa parte da instalação ou eu posso direcionar as perguntas? Não, pode falar, pode perguntar. Chegou uma pergunta aqui do Jurandir, acho bem interessante aí, Jurandir Miro. E visto que hoje cada vez mais nas obras existe essa solicitação, até essa necessidade. Diz que esse tipo de porta colmeia, que são as portas que vêm no kit de drywall da maioria dos fabricantes, ele tem certa dificuldade de instalar aquelas barras de apoio, de acessibilidade. Fala que é bem complicado. Teria alguma sugestão em casos onde tem essa necessidade dessa barra para o deficiente, de fixar ela? Existe alguma sugestão? Ou vocês já se depararam com alguma necessidade dessa? Pode contribuir conosco? Essa é uma dificuldade permanente que a gente sempre tem. Olha, o que a gente pode ajudar a indicar para vocês, da mesma forma que se coloca aqueles puxadores maiores em porta de entrada, se você observar dentro do kit lá da fechadura, da maçaneta, tem um cano da espessura da porta. Você consegue parafusar a sua barra de apoio colocando esse caninho dentro do furo que você fizer e com isso você consegue parafusar sem... Eu acredito que o problema dele é que acaba esmargando a porta, vai amassando a porta. Então, colocando esse cano dentro, ele consegue resolver esse problema. Tá. Bom, é... Quer complementar com mais alguma coisa? Desce aí. Posso falar? Ó, o que acontece? Como a porta é colmeia, então, quando ele fixa o parafuso desse puxador, né? Acaba amassando a porta. Então, se ele coloca esse cano dentro da furação, da fixação do puxador, ele não vai ter esse problema, ele consegue resolver. Legal. Bom, Jurandir, espero eles terem contribuído aí com essa dica. Se caso ficou alguma dúvida também, pode enviar outra pergunta. Temos aqui também a pergunta do Josinei Pontos da Silva. Volta naquele assunto da fixação aí, acho que da porta no drywall. Eu poderia usar parafusos para prender a porta e após fazer o acabamento com massa? Eu acho que aqui é não utilizar a espuma, né? Só fixar com o parafuso e utilizar uma massa. Depois, acredito que seja a massa corrida aqui que ele tenha se referido. É, assim... Foi aquilo... A gente volta àquilo que eu falei antes. A gente... Foi uma visita em obra até, e a cliente reclamava que a chave não dava duas voltas na fechadura. E aí, na visita que a gente fez na obra, a gente observou que o montante estava parafusado no batente, e aí você não tinha o espaço suficiente. E ela batia no drywall, na estrutura, e não dava duas voltas na fechadura. Então, a gente aconselha sempre com espuma. Bacana. Então, fica a dica aí, pessoal, dos próprios instaladores e fabricantes do produto, que estão acostumados a atender diversas obras aí, que o recomendável mesmo é a instalação com esse tipo de equipamento, né? Da espuma, para também que você evite qualquer problema futuro aí. O Valdir Santos, ele pergunta aqui, não sei se vocês conseguem nos esclarecer essa pergunta, vocês falaram um pouquinho que a porta e o batente ele vem com acabamento primer, certo? Como se fosse um fundo no produto. Se existe alguma tinta específica, correta, para aplicar nesse kit, vocês conseguiriam tirar esse tipo de dúvida para nós? Olha, o kit pode ser pintado com qualquer tinta, a base d'água, sendo com pincel, solvente, agora não pode usar rolo para pintura. Não dá muito certo. Já tentou fazer isso, mas ela não dá um bom acabamento. Mas o cliente pode adequar a cor que ele precisar, usando a tinta base d'água, que é importante, ou a base solvente, não vai danificar a porta por causa disso. Ela recebe bem esse material. Agora, como ela vem com esse primer, o interessante é que o pintor, na hora de aplicar, se for aplicar uma massa numa porta, não aplicar uma massa fina, que é o ideal. Não uma massa muito grossa, porque acaba trincando na pintura. Já aproveitando esse tema da pintura, até chegou uma pergunta agora, depois eu tenho outras aqui que estavam antes, mas acho que é pertinente a esse tema. O Murilo Orlandi, ele pergunta aqui, a porta, pelo que nós estamos vendo aqui, através do vídeo, ela já parece branca. tem-se a necessidade de pintar realmente, ou fica a critério do cliente? Como que é isso? Fica a critério. Se ele acha necessário pintar, o que a gente tem que fazer é pintar, porque ele tem essa base branca, mas essa parte aqui, é um pouco poroso, então o ideal é pintar. até para proteger melhor a porta. O Júlio Andirmiro, acho que vocês passaram um pouquinho aí, falaram, e acho que é até importante destacar, que é um acessório que acaba vindo no kit, como vocês falaram, para auxiliar durante a instalação. Qual é a largura desses espaçadores? Eu acho que é legal também, além da largura, dizer se vem, é um padrão isso que vem. É um padrão nosso, é 3 milímetros. Você consegue mostrar ele um pouquinho melhor para nós, aqui para os telespectadores, na câmera, um pouco mais perto? Mais perto aqui. Pudê aproximar um pouco mais aí? Aqui. Dá para ver? Dá. Ele é 3 milímetros aqui, é uma medida padrão, acompanha todos os kits da Germano, e ele é preso ao batente. Então, cada kit vem de 4 espaçadores desses, que é o suficiente para instalar a porta. ele tem essa, ele mantém preso ao batente ali. Ele pode ser, ele consegue ser reutilizável, se precisar? Claro, consegue sim. Ele consegue tirar e avançar a obra, reutilizando os mesmos. Diz que ele não quebre. Tem momento que se essa peça quebra aqui, você não consegue mais usar. Mas se ele tiver igual a esse aqui, não tem problema, ele pode ser reutilizado. Legal. Chegou aqui mais algumas perguntas. O Everaldo Almeida, pergunta aqui para nós, a gente já teve algumas perguntas anteriores aqui, Everaldo, vou tomar a liberdade de responder. se em áreas úmidas existe uma certa resistência. O que foi falado aqui anteriormente, esse kit que nós estamos instalando, ele é um kit que ele vem com batente de MDF Ultra, que ele é resistente à umidade, e a porta vem com o primer e com o fundo. O que ali possibilita você utilizar em áreas com umidade. não significa com áreas onde você vai lavar a porta, mas acho que isso pode responder um pouco da sua pergunta. Chegou do Marcelo Pereira aqui. Hoje em dia já vem prontas as portas, certo? Então, acho que falando desse kit aí, você podia reforçar, se você puder mostrar aí no detalhe. Então, esse kit que nós estamos apresentando hoje, que é para drywall, então, ele vem completo, se puder focar um pouquinho aí na câmera e mostrar tudo que ele vem, só para deixar claro para os telespectadores. Ele é um kit montado, já vem com dobradiças, vem com a fechadura, os acabamentos acompanham o kit, a fechadura já é instalada no próprio kit aqui, a chapa teste já é no batente, instalado também. É um kit completo. Só chegar e instalar. Só chegar e instalar. Só chegar e instalar. E assim, é um kit muito prático. Depois de um dia colocando a porta, a cada 10 minutos, 15 minutos, você consegue instalar uma porta dessa. É, com praticidade grande. O Marcelinho DJ aqui, qual o material dessa porta? Então, se você puder falar um pouquinho mais do detalhe, tanto do material da porta, do batente, da guarnição, se caso tiver alguma peça solta aí também, que auxilie também, não sei se tem, é legal que dá para mostrar na câmera aí um pouco mais perto. Então, olha, esse é o MDF da guarnição, né, os componentes. Então, a porta é basicamente de MDF, tanto nos batentes, como nas guarnições e na própria folha de porta. Existem modelos em que a porta é sólida, sarrafiada, ou colmeia. essa em específico é uma porta colmeia, ela é uma porta mais leve, essa colmeia é como se fosse um papelão, né, uma colmeia preenche todo o espaço dela, e é isso. O MDF de 9 milímetros, para guarnição, e batente de 30 milímetros. Ok. Acho que a gente está chegando aqui quase ao fim, falta apenas cinco minutos. Chegou uma importante pergunta aqui, Weber Machado, o nome do nosso telespectador. Se esse produto pode ser, ou deve ser também, né, impermeabilizado, não sei se vocês já se depararam com essa questionamento aí, por parte dos clientes, mas seria bacana aí falar um pouquinho. É, então, eu acho que o que ele quis falar é mais sobre a questão que ele suporta a mofo, é isso, talvez? Acredito que pode ser, pode ser ou através da questão do mofo, para áreas úmidas, ou talvez algum fungicida, né, algum... É, porque a porta já tem um antimofo na própria estrutura dela. Todo o material que é usado no kit porta, ele tem esse... Essa qualidade. Ela... Não há essa necessidade, então. Não. O que já aconteceu em obra, às vezes aparece algum pouco de mofo, mas não é do kit. Um exemplo, o ambiente, alguém está lixando uma parede dessa, cai o pó aqui em cima do kit, e aí, com o tempo, vai ficando como se fosse mofo, mas não é. A tinta protege. A tinta é antimofo. Ah, bacana. Tá. Bom, sobre a instalação, tem mais alguma informação que vocês gostariam de compartilhar conosco agora nesse finalzinho? Alguma coisa que ainda ficou faltando? Não, só observar com relação ao tempo de cura da espuma, e... e só, eu acho que, sempre observar o 45 quando for cortar, deixar a máquina bem regulada, porque é o que mais influencia no acabamento, e na própria instalação, sempre, é uma coisa importante que eu falo, sempre é cunhar a porta na parte superior. Isso é o que dá o detalhe. Você viu que a gente conseguiu finalizar a porta bem simples, sem problemas, ela não veio a tombar, justamente por causa disso. Chegou uma aqui, acho que dá para a gente fazer essa última, ainda dá tempo. João Inácio. Quanto à acústica, esse tipo de kit que nós estamos instalando aqui, ela já vem com algum tipo de isolamento, ou se o cliente precisar dessa necessidade, ele tem que buscar outro produto? A porta, por si só, ela já tem o isolamento acústico. Eu não vou saber de passar a densidade, mas eu posso ouvir isso para você. Mas o que melhora a acústica da porta, além do tipo de porta que você está usando, se ela é acústica, se ela é sólida, colmeia ou sarrafiada, é a questão da aplicação da espuma em todo o vão. Se você coloca espuma em todo o vão, você vai conseguir melhorar a acústica do seu ambiente. Legal. E lembrando que essa porta também é uma porta que é destinada à área interna, correto? Por ela ser com leia, né? Para finalizar aqui, o Leonardo Rodrigues, ele nos pergunta se a Germano, como um todo, comercializa também portas, além de serem instaladas em drywall, se elas também podem ser instaladas em alvenaria? Sim. A gente tem uma linha específica, que é o G-Daw, que é para a porta, para a parede de drywall, e temos a linha para constouras, que é instalada em alvenaria. E aí, aquelas medidas que eu falei, vai de 7,5 a 19. 19 centímetros de espessura. Obrigado. Lembrando, Leonardo, que essas dúvidas também, nós temos todos esses produtos disponíveis nas nossas lojas, e você também consegue tirar essas dúvidas, até de produtos, precificação, através dos nossos principais canais. Adriano, estamos chegando aqui ao fim, falta apenas um minuto. Da parte de vocês, vocês gostariam de complementar alguma informação, alguma coisa a mais, para a gente finalizar aqui? Não, queria só agradecer pela oportunidade e dizer que a gente está à disposição de tirar qualquer dúvida, tá? É só entrar em contato com a Germano, o pessoal da Obra Max, e a gente está aí para ajudar. Ok. Bom, agradeço vocês, Adriano, a equipe toda da Germano, por esse tempo aí, disposto para nós aqui, os nossos ouvintes, né? Espero a todos que estão aqui nos ouvindo, que tenham tirado todas as dúvidas, que tenham ajudado aí, um pouco vocês aí, na questão das dúvidas, tirar as principais ausências de informação sobre o kit de instalação, e agradeço novamente a todos vocês, e desejo a vocês aí uma ótima noite, e muito obrigado. Obrigado, Cé. Boa noite. Obrigado.